E neste sábado a gente vai contar a história da família Odoni, moradora há mais de 80 anos aqui na Fazenda da Barra, comunidade muito próxima, inclusive, do centro da área urbana de Pato Branco. Neste sábado uma história maravilhosa de um casal que completa, inclusive, 70 anos de união já no próximo mês. Fique com a gente no quadro da sua casa neste sábado que a gente conta tudo pra você. Oferecimento Inca Escondimentos Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca. Há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.